No vídeo de hoje, hein, meus amigos, vamos desafiar vários youtubers aqui no mod de Pixelmon. Então, se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Pokémon Youtubers, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então, desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora, o Chiquinho, que eu nem sei o que ele é. Meu silver vai ganhar hiper, ó, vocês esperam por essa, hein. Um! Não pode ser, é o Chará esse o tempo inteiro! É, é eu. Conseguiram, galera? Então, clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido. Galerinha, hoje a gente vai ter que trabalhar juntos. Vocês confiam em mim? Ai, 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 ai. Vai, depende da... Você tem uma cara de sapeca? Eu tenho uma cara de sapeca? Olha pra cara do Chará se ele não tem cara de sapeca. O que você tem pra me proporcionar se eu confiar em você? Ó, gente, hoje... 10 mil robux? Oi! Hoje a gente vai ter que abrir Lucky Pixelmon, mano, pra derrotar um time de vários youtubers que vão invadir o servidor, tá ligado, mano? Ai, ai, ai. Basicamente, o time deles, eles vão ser tipo Pokémon que combinem com eles, tá ligado, mano? Então, mano, se preparem que vai ser bem difícil, tá ligado, mano? Demorou? Então, mano, com boa sorte, eu vou jogar sozinho. Ah, não era de time? Não era time, mano? Não, tá. Tipo, vamos fazer o seguinte. Se alguém tiver muito bom, mano, e o outro tiver mais ou menos, a gente pergunta. Pode ser, mano? Pode ser, pode ser, beleza. Tipo, se tiver 2 mil tios, eu vou falar pra vocês, pra vocês virem colar, demorou? Ok, ok, ok. Então, bora lá, mano. Ai, meu Deus, tô com medo. Se você vai ficar igual youtuber lá, gente? Ah, não sei, mano. Ah, tem que brilhante, tem que brilhante, caralho, 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 tem que brilhante. Uf, correndo, foi muito bom. Ah, eles roubaram meu rebel. Uh, já comecei como? Já volquei na beça, já. Ah, peguei um NT aqui, mano. Ah, mano, pegaram meu rebel, mano. Ó, vi um mini swamper. Você não vai pegar esse somper, não? Claro que vou. Eu vim, cara, que você não vai pegar, então, né? Ah, mas... Ô, galera, alguém aqui... Ah, eu já capturei o Zeckon. Achei que ele não ia pegar, mano. Pensei que você nem ia pegar. Nossa. Claro que eu pego, né, eu vim. Uma moça. Galera, você vai falar pra vocês que eu não peguei nem o Pokémon ainda, mano. Eu peguei... Mano, eu peguei quatro Pokémon, mano. Eu peguei um Plênio e... Eu tenho um Zeckon sobrando, quem quiser. Uh, mas não é evolução. Galera, acabei de pegar meu primeiro agora, velho. Qual? Você pegou? Eu peguei um Regelec, mano. E eu não curto muito. Nossa, quanto tempo que eu não vejo esse Pokémon, nossa. Você não pegou um Cobalhão, né, Trevor? Você não pegou um Cobalhão, né? Não, amor. Você chama Cobalhão. Ninguém quer me doar um Repel aí, não, mano. Um e me que... Já usou tudo. Roubaram, meu Zeckon! Não, roubaram o Repel. Passaram a mão no Repel dele. Alguém lança o Repelzinho aí, por favor. Aqui, ó. Já usou tudo. Já usou tudo, né? Obrigado. Uh, um Palkia, mano. Uh! Ah, mano, eu vou perder, mano. Não tem nada pra mim, rapaziada. O próximo, mano. Achei um Palkia, mano. Peguei um Palkia. Oi, Dan. Ah, tem um Rege Steel aqui, você quer, mano? Ó, tem Potier, né, quer? Potier! Um Pikachu na sua frente. Captura o Salamence, o Lugardana! Eu vou levar o Lugard. Ah, não tá em batalha. Corre, a grande é outra pessoa. Era meu, eu não gosto do Gatran. Ah, o Chifu. Vou desmaiar, não vem nada. Não vem nada pra mim. Não vai... Não vai... Não vai... Não vai capturar esse Salamence, não? Não, se quiser pra eu pegar, mano. Alguém quer um Golurk aqui, gente? Ah, se eles não estivessem em batalha, esquece. Golurk, não. Pô, dá um Palkia aí, trevinho, por favor. Uh, Rupa! Pega aqui, ó. Já tá difícil. Já tá difícil. Tá, tanto é difícil. Tá difícil, porque você já tá chorando, tá ligado, mano? Não, mas que a gente tá junto aqui agora. É, tá os três ainda abrindo junto. O que é Lacto, porque ele é bom, às vezes. Vou pegar o Dug2, mano. Porque ele não vem nada. Tá embaixo, cara. Vou pegar o Bonswitch aqui. Olha o que ele é. Cara, eu abri um pack de Lucky Pixel, mano. Eu peguei dois Pokémon, mano. Dois vidas. Meu, amigo. Um, um Necrosmo. Não, não. Não, não. Não quero mais. Achei um Necrosmo. Achei que não abriu. Você achou? Achei. Spawno não, mano. Spawno? Cara, ele tava aí, né? E você que ele tava aí? Spawno? Aham. Não usei você na floresta. Ah, não, não. Ah, vou pegar. Deixa eu pegar a cadeira. Achei. Vou pegar. Na cara do... Vou pegar. Olha, eu vou levar o circuito só porque tem charcuto. Oh, Cinderace. Cinderace. Eu achei na Cinderace. Nossa. Ai. Cinderace. Capturei ou sei isso, mano? Ele capturou, meu irmão. Capturei, não? Nem pode te deixar, né, Alfinho. É, nem pra largar pra mim. Não, mas não. Tu não gosta, Alfinho? Oi? Não, mas não. Eu gosto porque ele tem charcuting aí. Tem. Charcuting. Olha lá, Alfinho, olha lá. Eu não passo o dele. Não passo. É porque o pai tá com o Pinus aqui hoje, tá ligado? É o Pinus. O Pinus é o que você tá. Admiti o Pinus, hein? Não, literalmente. Vocês acham que eu tenho um Pinus aqui de verdade? Ah, mano. Você deve ter um. Ainda ouve com o... Tipo, um Pinus nasci na perna, tá ligado? Você deve ter aquele negócio do Egg. Aí fica a galera brilhando assim, aparecendo uns gráficos assim na tela, né? É, eu comprei, mano. Eu paguei mais de 10 mil reais. Só pra... Não, não, não. Um dia eu vou precisar contra o Trevor. Não, não, não. Tô ligado, mano. É o Pinus, mano. Você tem que entender, gente, que eu sou muito bom acertando charcuta. Você é o Pinus. Uh, Naganadel. Eu sou o rei do charcuta. Para o Poké Kill, gente. Por favor. Ah, pode. Eu necessito. Mano, eu tenho um time agora. Ah, eu tenho um Cloister. Quer dizer, tinha. Eu vou perder, mano. Por que, mano? Eu tenho uns Pokémon antes do... Eu acho que tem uns Pokémon. É ser tão roubado o time dos YouTubers, né? Não deve ser tão roubado, né? Que eu vim, é... Qual é o YouTuber que você acha que tem nada? Tá suando, já. Pega o YouTuber. Pega o YouTuber que tem na offing. Oi? Tem cinco, mano. Gente, lembra que não funciona pra ir song neles, tá? Por que? Ah, por que não? Por que é troca de Pokémon? Ah, mano. Mas não vale! Não vale, velho. Não vale, mas não vale! Segue nossas regras, né, filho? Ai, mano. Ah, mano. Eu vou levar o Dito? Eu vou batarana. Por que, mano? Você tá com uma sorte aí, tá? Eu batarana. Ah, agora parou a sorte. Vem pra mim um pouco a sorte. Você tem um G, então, velho. Ai, pode dar. Deixa eu pegar um gridente aqui, mano. Pode dar, mano. Um gridente. Nossa, tem um mel, mel, tá ali. De boa ali, velho. Não é do nada. É, mas é que ele não consegue. Eu tava conseguindo pegar ele. Cavalo. Deixa eu pegar. Não veio nenhum cavalo pra vocês, não, mano? Não, pra que não. Alô, com um. Pior que não veio, não. Ai, beleza. Quer ser rejeleque? Nossa! Eu quero rejeleque. Nossa, ia ter gatão aí, velho. É, a sorte aí, ó. Acho que veio pra mim agora, tá ligado, mano? Sorta! Sorta! Vamos ver... Pega o Eternatio, então. Ah, veio o Hot Kit? Bala, mano. Tá aberto. Cadê o Caldell? Caldell? Ah, eu tinha um Caldell. Acho que não era meu nome. Eu deu um pouco de kill. O chifro... Ai, não quero. Ah, o Mimicill. Nossa, eu não acredito que o Mimicill vai vir com o Sordidense. Onde é podre? Onde é podre, né? Oi, trapa. Oi. Ó, vem um Bidoth. Quer? Alguém quer os Amazen? Ai, não. Não gosto. Eu já tenho o Zeissa. Coitado, o Zama-Zen. Que o Gab teria naturalmente. Quer um Terrakion aí, alguém? Não. O Trevor gosta dos Terrakions. Se fosse Zeissa, né, o Fih? Eu prefiro o Zeissa, mano. Eu também. Se fosse o Zeissa, né, o Fih? Ele é da espada. Se fosse... Nossa, esse... Ui, esse Guermundu aqui. Nossa, tá muito lagarto. Fugiu? Nossa Senhora. Por favor, mano. As tatuções tá boas, meu irmão. Nossa Senhora. Não é porque a gente tá abrindo um pertinho. Ui, esse caiu. Ui, já tem o Hashem. Se alguém quiser tá aqui perto do spawn, mano. Na moralzinha. Ui, esse Darkrai. Se alguém quiser, pode pegar esse Hashem ali. Ah, tem o Darkrai. Safadinho. Ah, eu também peguei um. Ah, não peguei. E esse daí? Tem um Monkey aqui, mano. Ele tem... Que é o Monkey? Ele tem... Ele tem... Ele tem o Archerage, mano. Tem mesmo, mano. Primeape, né? Tá, mano. Faltam dois packs de Luck, mano. Eu tô indo no meu... Falta um pack. Cavalo. Caraca! Tem um pack na frente. Tá ganhando beleza? Cavalo. Meu primeiro cavalo! Cavalo. Eu tô com dois beleza. Eu, Gengar. Vou só usar com... Hipnose. Que pena. Que pena. Ninguém falou das regras, né? Ai, ai. É secreto? É secreto? Ovinho. O Vibrava é secreto? Vibrava. Ah, eu não quero você, Modros. Você é a arvelandaria que eu menos gosto. Você gosta? Eu peguei um Ho-Oh. Eu gosto do Ho-Oh. Qual você acha que é a minha arvelandaria que eu mais gosto? É o Articuno. O Articuno. E geral odeia ele, sabia? Cavalo. É de Sharecoach. Ah, mano. Não sei. Acho que eu gosto do Articuno. Ah, eu gosto. Mas geral tu fala que ele é ruim. De Sharecoach, né? Eu curto ele. E de segundo é os aptos, tá ligado? Um ou outro, sei lá. Não ligo muito pra ele. Ah, o Modros, antigamente, era até cavalo. Ele tinha, inclusive, bugado, tá ligado? Vai, Miquinho, sai da batalha, meu amigo. Tá um blase. Traga, abre todas as minhas sacas. Traga, o Pokémon precisa entrar em mim. Rápido, 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 rápido. Oh. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Cabecinha. Já tem o Cryogen. Eu tenho o Cryogen, não precisa. Olha o Tundurus aí. Olha você, Trevor. É o primo dele, mano. É o Tundurus. Tem uma malotcha também, se alguém quiser, mano. Tem outra para mim aqui. Não é maloita, mano. Cara, legal. Tem Sing, pelo menos, tá ligado? Ah, Tikuno. Peguei. Pô, dá um burrito aí, alguém, por favor. Dá pra testar uma coisa, não é só você. Tô, não. Eu não vou testar Sharecoach, velho. Por quê? Por que não, Trevor? Você não confia, Trevinho? Confia no seu jarcode, mano. Sai, Gus Lorde! Mano, pra mim já vem 10 galetes, mano. Uma, vem dois pra mim, mano. Nem pra ser um HD Royer, né? Ah, vem um HD Royer pra mim. Trevinho, trevinho, trevinho. Gus Lorde, Gus Lorde, eu já tenho. Boa, caiu na caverna. Eu vi isso sendo feito, mano. Essa será a minha maior brigariceira. Eu vi isso sendo feito, mano. Ai, não, mano. Nossa, eu fiquei um gol pra modéstia, mano. Ô, Fih, Arcelos, aqui. Eu vou só pelo meme, mano. Que é o Fih, que é o Apotinho. Eu acho que não. Calma, mano. Ah, Apotinho. Ah, não, é o ovo do Mine. Nem do Pokémon, nem do Pokémon é, tá ligado? Eu acho que tinha que ter uma regra, mano. Que quem pegasse mais cavalo, podia pegar um Pokémon no Game 1. Acho que não, mano. Ó, cinco cavalos. Eu acho que essa regra devia ser criada. Ah, então eu quero meus pontos lá de trás, hein, pô. Essa vai ser a regra da partida agora, nos midgames, né, Fih? É, mano. Para cavalo, vale um... Ah, então eu quero meus pontos lá de trás. Posso pegar um, hein, tamo aqui, agora. Na Fih, eu vou usar meus dois pontos aqui no Cozinha, na Fih. É, é verdade, tem meus dois pontos. O cara já usou esses pontos há 30 vezes, tá ligado? Já, mano. Isso é o pior que eu acredito aí, né? Galera, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos trocar os ataques, mano. E vamos lá para a batalha. Para ver quem vai conseguir derrotar qual youtuber, né, morreu? Que batida! Vamos lá, mano. Você tá bem, Xara? Vendo por retinho, mano, vem. Vendo por retinho. Bom, galera. Aqui dentro dessa sala, mano, vai ter alguns youtubers. Que, mano, é o Geleia, o Inem, o Jazz, o Atos e o Peck, mano. Não vão ser todos que a gente vai batalhar, tá ligado? Porque vão estar os nomes aqui dentro desse dispenser. E cada um vai sortear um, demorou? Demorou, demorou. Vocês querem ter, tipo assim, vocês têm preferência de algum? Vocês não querem enfrentar alguém? Ou tanto faz para vocês? Ah, tanto faz, tanto faz. Tá, quem quer ser o primeiro? Ah, vai. Vai, é um outro, viu? Jazz Ghost. Oi, pessoal, aqui é o Jazz Ghost. É um bom outro, Peck. Ah, eu? Geleia, mano. Tá. E agora, quem quer ser o primeiro? Ah, não sei. Trevão, Trevão. Trevão, vai lá, Trevão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E tira esse negócio com as suas costas. Não. Não, mano. Não sei se de São Paulo. Não, mano. Tá. Nível 100, é? Nível 100. Vai lá, Trevão. Vamos começar, vamos lá. Nossa, já puxou um Raikwan. Caraco do Raikwanza, mano. Ô, louco, Jazz Ghost. Tá sabendo, hein? Meu Deus. Tá, vamos ver o que o Trevão vai fazer. É o Free Rock, vamos ver. Nossa. Ai. Ai, ai, ai. Ai, já toma, Trevinho. Mano, eu não vou brincar com esse bicho, não. Vai desistir? Nossa, vai desistir sim. Vai desistir. Ah, mas tem que recarregar, mano. Ele vai acabar comigo agora. Nossa, não, eu tô tão necrosmo, mano. Mas olha só, que pena. Um dragão agora. Não, eu tenho errado. Imagina ele, troca. Ele não trocou, né? Não, eu não trocou, não, eu não trocou, não, eu não trocou. Saca o poder, saca o poder. O Trevinho ia desmaiar. O Trevinho ia desmaiar, mano. Eu mesmo. O Trevinho ia desmaiar, mano. Porque eu achei que tinha trocado, tá ligado? Eu também achei. Nossa, ficou tudo aí. Nossa, não acredito. Mas deixou o Poison aí. Nossa, mano. Que isso, é o Sanaganado? Nossa. É o Sanaganado aí, mano. O Trevinho ia desmaiar, que é o Sanaganado. Nossa, mano. Que isso, Trevinho? Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Não, não, não. Que isso, Trevinho? Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus. É um monstro. Não, não, não. Meu Deus. Impressa do rindo. Impressa da palavra. Deixa eu ver ela. Mano, eu tenho de papel do outro time, velho. Eu tinha o meu Pokémon secreto aqui, que é o Devoyer, mano. Nossa, o Pokémon. Eu tinha o Pokémon secreto. Ah, o Trevinho é o maior fácil, tio, mano. Não vale, mano. Olha aqui, ó. Ah, o que eu deu, mano. Nossa. Eu tinha também o Volcanion e tinha o Guiratino. Eu tô até com medo agora, será não? Eu também não quero, não. Vai você agora. Vai você agora. Não, vai você, vai você. Tá, sorteio aí, gente. Eu vou, vou. Tá. Então eu vou, mano. Vai, eu tenho. Quem eu vou? Eu sorteio, eu tenho. É contra o pack, mano. Ah, é? É, eu estou show. Então vai, eu tenho. Vamos ver. Vamos lá, mano. Me dei, eu vim. Também level 100. Mano, tela o pai no share code, mano. Hum, hum. Nossa. Nossa, vai ter que acertar mesmo, hein? Tá telando o pai? Tô telando, vai. Então, ligar o Pynos e tu. Deu a voz. Olha lá o Pynos. Ligou, ligou, ligou. Um Pynos, vai outro. Como é que você setou o botão? Como é que ele é? Foi que é o formato. Então vai outro. Então vai outro. Vai outro, quer outro? Quer outro? Vai, vai, quer outro. Quer outro? Quer outro? Quer outro? Não, 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 não. O quê? Não, errou, errou. Quer outro? Quer outro? Quer outro? Quer outro, quer outro? Quer outro? Quer outro? Não, não. Não, não. Não, não. Isso, cara. O share code tem mais três pp, mano. Vai, vai. Outro, outro, outro. Quer outro? Quer outro? Está no gelo, velho. Outro? Outro? Ah, mas... Não, não, não. Dá a voz. Quer outro? Trezo? Outro, outro. Vai, outro. Está me chegando no Pynas aí. Liguei o Pynas, liguei o Pynas. Ai, eu sou o Fly. Ah, não. Não. Não dá SSP na cara. Ai. Toma SSP na cara aí. Ai. Hipnose. Você dormiu, beleza? AmiMir. Ai, ai. Olha como AmiMir, né, Fih? AmiMir, né, mano? AmiMir, mano, óbvio. Junho, e o Internat do Klik ainda? Ah, mas nem... Klikou. Mas nem tirou muita vida na moralzinha, velho. Não mesmo, agora ele vai acordar, tá ligado? Verdade. Ai, Zernia, Zernia. Ai, Zernia. Olha o Zernia. O Zernia. O Zernia. O que eu acho que ninguém entende que a gente fala Zernia, né? Ah, amor. Tem que ver todos os vídeos pra pegar todos os memes, tá ligado, mano? Tem mesmo, mano. Tem que dar um drink aí. É. Não tem especificamente um vídeo de Sky... Sky... Que isso? Ah, e aquele ataque, tipo, de flor, de Zernia, tá ligado? Não. Ah, é uma terapia. Se eu não me engano, recupera a vida dela. Alguma coisa assim, mas eu não lembro muito bem. Tô vendo a vida. Tô vendo a vida. Deve ter recuperado uma vida. Mano, eu vou... Ah, eu ia usar um negócio. Eu ia usar o... AmiMir. É muito chato, cara. Que isso, mano? Nossa, quanto dano. Nossa, não. Não, eu ia usar o boi, tio. Não, eu ia usar o boi, tio. É. 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 Foi melhor na trama. Foi melhor, mano. Não, reclame. Tá, né, que eu... Telo pai, telo pai, telo pai, telo pai, telo pai. Sempre nossa. Cuidado, cara. Que o bichinho... É. Telo pai, telo pai. Telo pai, telo pai. Telo pai, não vale, mano. Não, não. Telo pai, telo pai. Painas. Ah, fissuri. Painas, alpainas, alpainas. Lalalala. Não, tá, não vai, tá, não vai. Alá, alpainas, alpainas. Não, agora vai, agora vai. Liguei, 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 liguei. Ah, não, não. Não é possível. O cara ligou o pai, né? Não é possível. Eu acho que agora é você, mano. Agora é você, com o seu óculosinho, vai. Agora é o geléia, mano. Vê se vai conseguir vencer com o óculosinho, hein, Xaná. Vai perder. Não vou perder. Ah, beleza. Legal. Não, vai lá, mano. Só um miltio já. Eu coloquei Night Flash no Manicross, mano. Só um miltiozinho, mano. Tu não acha que é de boa, mano? Ah, beleza. Não, vou dar isso tudo. Tu não acha que é suave, mano? Ah, acho que o Night Flash tava melhor, mano. Tu vai perder? Não vou. Vai perder? Vou perder pro meu... Desiste, Nelvinho. Vai me desistir? Vou desistir. Ah, mano, como é que ele é mais rápido? Afinal de Deus. Errou? Ah, não. Safe guard, mano. Ele usou safe guard, mano. Mano. Vai, 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 vai. Vai, ligue, ligue, ligue. Vai, usa. Usa. Mano. Você ligou pra ele, né? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Tô desacarado, gente. Não, não. 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 Não, não, mano. Não. Nem sei o que eu faço, mano. Não, mano. Não, mano. Por que comigo, mano? Tudo certo, tá com cinco, né, Jano? Olha o céu, olha o céu. Por que comigo, mano? Eu sei jogar, né, Jano? Eu acho em Pokémon, mano. Secret Sword, Jano. Crate. Crate. Mano. Crate. Mas eu tinha um Pokémon. Vai. Aêêêê. Mano. Você perdeu. Não, eu ganhei, eu ganhei. Mas, mano. Não, 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 não. Mano. Tem que ter uma batalha de Shanks hoje, mano. Cê não, tá entendendo? Eu, ele acertou três Shanks seguido em mim, mano. Três. Mas você ganhou, né? Ganhei. Mas ainda vou ver o meu time inteiro, mano. Só meus ex ainda tá vivo, mano. Tá, vamo lá, então. Vamo ver. Tá. Ó, liguei o Pines, né? Vamo lá. É topo. Ai. Ai, é o que é certo, mano. Vai. Faz a vingança por mim. Eu fiz vingança, filho. Eu fiz vingança, mano. Faz a vingança. Vamo lá. Vamo lá. Fissuri, toma. Ai. Vamo ver. Ai. Mano, eu acerto mais Sharkojo que Fissuri, mano. Não, não, não. Será que o Fissuri e o Sharkojo tem a mesma? Ah, em teoria é, tá ligado, mano. Ai, vai, acerta. Ai. Vou perder. Vou perder. Vou perder. Vou perder. Não, Alan. Ai, não tô aqui. Ataque do meu coiso. Não, não, não. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Não tô aqui. Será que eu vou ataca do Darkrai? Do Darkrai, não. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Relaxa, eu fio. Eu vou desmaiar. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou desmaiar. Meu Deus. Vou perder. Vou perder muito, pesado. Não, não, não. Lá vem. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem o G-Code. Lá, 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 lá. Lá vem o G-Code. o gelé que é o pai né mano se eu ver isso vai ser muito engraçado não vai não vai não vai não deixa não deixa o gelé que é o pai nas manhã ele é senhor pai nas mano, não vai que isso não vai acertar não sei não vai acertar wake up wake up a meme eu acho que a gente tira mais vamos ver eu queria ter acertado mais aircode eu queria ter acertado mais esse que? já não tá bom o aircode quer ir uma? eu? nada zoado ah mano você anima, tá vendo? no pokémon do resto eu derrotei fácil mas mano eu tô sofrendo aqui, pesado ainda eu fiquei com o mais difícil o de vocês tinha tipo, todos os pokémon normais o meu tinha miltio, eternatus acho que você ganha não dá ah, valeu então vai no vídeo bom esse pokémon tá, acho que eu vou morrer aí ó no no ela usa Confuse Ray tá, eu ganhei também então é isso mano eu espero que vocês tenham curtido galera o charata tomou 3 conseguindo então clica no botão de gostei se inscreve no canal e até o próximo vídeo amo vocês tchau